Considere verdadeiras afirmações 1, 2 e 3. O que ele falou? Verdadeiras. As afirmações 1, 2 e 3. Considere falsidade a afirmação a seguir. A partir dessas informações, é correto concluir aqui. Opa! Questãozinha de argumento que está dizendo o quê? Falando que é verdadeira e quem é falso. Nesse caso, a gente vai usar a tabuada lógica dos conectivos. Para isso, eu deixei aqui separado. Técnica R, eu até falei, mas não escrevi. Você gosta de ver escrito. Nessa altura do campeonato, você já se ligou. Como vai? Técnica R. Aqui, argumento. A primeira mostra que é argumento. É uma questão de argumento. E a segunda me mostra que é uma questão... O que eu tenho que fazer? É usar a tabuada. Beleza? Usar a tabuada lógica. Sabendo os resultados. Maravilha. Usar a tabuada lógica. Maravilha? Então, vamos lá. Deixei separado. Deixa eu sair daqui para a gente brincar nessa questão. Vamos lá. Se liga. Ó. Comigo, galera. Ele falou que 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, eu vou botar aqui, ó. Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Verdadeiro. Falou que essa 4 aqui é falsa. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer... Escuta como você tem que resolver. Você vai fazer aqui, ó. Pegando no conectivo. Centão. Centão. Tá? Centão. E centão. Só conectivo centão. Maravilha. E aí, você tem que saber, nesse caso, a tabuada lógica do centão. Cada conectivo tem uma tabuada lógica. Mas, nesse caso, eu tenho que saber a do centão. A tabuada lógica do centão diz o quê? Vem comigo. Tabuada do centão. Tem o macete. Vocês lembram? Vera é verinha. Vera. Ficha. É a falsa. Esse é o macete. Vera Ficha é falsa. Show? V e F. Dá F. Vera Ficha é falsa. Ou seja, só é falso quando tem Vera Ficha. Beleza? Então, ó. Verdadeiro tem vários casos. Você vai começar pela 4. Por quê? Porque a 4, ele falou pra gente aqui, que ela é falsa. Então, Vera Ficha é falsa. Então, obrigatoriamente, na frente é verdadeira e atrás é falso. Beleza? Por que eu comecei pela 4? Porque ela é falsa e falso só tem um caso, que é a Vera Ficha, que é falsa. Beleza? Sabendo disso, agora eu vou distribuir. Vamos ver onde tem Lucas. Lucas não aparece mais em lugar nenhum. Beleza? Só que José Pedreiro aparece aqui. Então, vamos lá. Vamos pra cá. José Pedreiro é falso. Então, aqui é falso. Agora, eu tenho que achar alguma coisa sobre e torna um envendedor. Galera, qual é a tabuada do C, então? Vera Ficha é falsa. Mas, a partir de agora, os resultados, eles são verdadeiros. Então, se eles são verdadeiros, responde pra mim. Pode dar falso o resultado? Não. Por quê? Ele já é verdadeiro. Então, obrigatoriamente, se aqui atrás é falso, aqui tem que ser falso. Não entendi. Por quê? Porque se aqui na frente for verdadeiro, você vai ter a Vera Ficha. Isso não pode. Então, Heitor não é vendedor, é falso. Beleza? Vamos ver onde tem Heitor? Tem aqui. Heitor está aqui. Só que, ó, Heitor não é vendedor. Heitor é vendedor. Negou. Né? Então, quando nega, muda o valor. Heitor não é vendedor, é falso. Heitor é vendedor, é verdadeiro. Se, então, aqui tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque não pode ter a Vera Ficha quando o resultado é verdadeiro. Show? Achei mais um, ó. Geraldo não é encanador. Aqui está. Geraldo é encanador. Então, isso é falso. Logo, Francisco é mecânico, deve ser falso. Por quê? Porque não pode ter a Vera Ficha. Aí, a questão fala, né? É correto concluir que, ó, vamos lá. Lucas não é eletricista. Vamos lá. Lucas não é eletricista. Beleza? O que ele diz, ó? Lucas não é eletricista. Tá certo, né? Lucas não é eletricista, ó. Lucas é... Falso, perdão. Falso. Lucas é eletricista e é verdadeiro. Então, Lucas não é é falso. Tá errado, tá? Ó o inimigo querendo agir. Geraldo é encanador, ó. Geraldo é encanador, falso. Francisco não é mecânico. Ó, Francisco não é mecânico. Francisco é mecânico, isso é falso. Então, Francisco não é mecânico, isso é verdadeiro. O gabarito letra... Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico pra gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula pra você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e pra cima deles, até as aulas do curso da PCSP pra você gabaritar. Até lá.